Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e não para notícia triste. Zezé de Camargo, nome artístico de Mirosmar José de Camargo, é um cantor e compositor brasileiro. Zezé de Camargo planeja diminuir o número de shows. A dupla chega a fazer cerca de 140 shows por ano, mas Zezé quer diminuir o ritmo. A carreira do famoso cantor sertanejo Zezé de Camargo pode estar chegando ao fim por causa de um problema grave nas cordas vocais. Zezé de Camargo fez uma cirurgia delicada nas suas cordas vocais em 2008. O cantor descobriu que tinha um cisto congênito, pequeno nódulo, localizado principalmente nas pregas vocais. Ele fez a cirurgia, mas agora o cantor corre o risco de fazer uma segunda cirurgia podendo comprometer e tirar Zezé de Camargo definitivamente dos palcos. Uma das vozes mais lindas do Brasil e um dos cantores mais famosos da música sertaneja. E você, conhece Zezé de Camargo? E o que acha sobre ele não poder cantar mais? Qual a música do cantor que você mais curte? Deixe nos comentários, sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o cantor Zezé de Camargo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.